Bom dia! E aí, gente? Tudo bem aí? Bom, antes da gente começar a aula de hoje, relembrando que, vocês já ficaram sabendo aí, né, nos bastidores aí, que teremos a Semana Científica Tecnológica. Legal, né? Se a gente for comparar os resultados da última feira de ciência, com certeza, tá, essa Semana Científica Tecnológica aí vai arrasar, né? Bom, baseado nos trabalhos que vocês fizeram na última feira, com certeza, esse que está vindo agora, né, que tem N assuntos que vocês poderão explorar para desenvolver aí o trabalho de vocês, com certeza os resultados serão excelentes, né? Bom, então, ó, vamos lá, vamos participar, Lá, vamos, agora vocês vão, pesquisa, né, pesquisa, elaboração, aquilo que vocês sabem fazer de melhor, né, dentro do assunto que você mais se identificar, tá? E estamos juntos nessa aí, legal? Legal! Bom, a aula de hoje, vamos fazer a correção, do que? Da tarefa, página 255 a 256. Então, pegue a sua pochila aí, que eu estou pegando a minha aqui. Conseguiram fazer esses exercícios? Tranquilo? Bom, então, olha só, esse exercício 2, ele é igual a 1, tá? Então, ó, então, provavelmente vocês fizeram aí tranquilamente, sem segredo nenhum, tá? Então, vamos apenas conferir o seu resultado aí. Se surgiu alguma dúvida, anote, tá? Depois manda ou guarda lá para o plantão de dúvidas que a gente vai tirando todas elas, beleza? Então, vamos lá. 2. Na figura seguida, a região colorida recebe o nome de coroa circular. Calcule sua área, sabendo que o raio maior é 7 cm e o raio menor 3 cm. Legal! Então, o que você fez? Como você resolveu isso aí? Ah, muito bem! Calculou a área, primeiro, a área maior, né? Depois a área menor e subtraiu uma da outra. Acertei? Tudo bem, vocês são férias nesse assunto já, né? Então, olha já no desenho aqui, ó. Então, área da coroa circular. Então, eu tenho a área 1, área 2. O raio maior e o raio menor. Então, eu coloquei aqui, ó, como a 1 e a 2, só para diferenciar um pouco, tá? De qualquer forma, π vezes raio ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 vezes 7 ao quadrado. Faça a potência primeiro, tá? Então, vai ficar 3,14 vezes 49. A área 1 é igual a 153,86 cm². Faço, né? E a área 2? A mesma coisa, a mesma forma. 3,14 vezes 3 ao quadrado. A área 2 é igual a 3,14 vezes 9. A área 2 é 28,26 cm². Para você responder ao que ele está perguntando, a área 1 menos a área 2. Então, vai ficar 153,86 menos 28,26. Resultado final, 125,6 cm². Ou, como o pessoal lembrou, né? Muito bem no plantão de dúvidas. E se eu não quiser calcular o π, tem problema? Nenhum, tá? Olha só, você pode colocar 125,6, que é resultado desses dois aqui, multiplicado. Ou apenas 40π cm², sem calcular o π. Legal? Legal. Bom, aí no 3, muito tranquilo também. Porque tem duas figuras diferentes. Então, quer dizer que você vai calcular a área das duas de forma separada, e depois subtrair uma da outra. Calcule a área aproximada da parte colorida da figura a seguir. Considere o raio igual a 3 cm. Então, nós temos um quadrado e temos um círculo, né? Dentro dele, no meio dele. Então, primeira coisa, vamos calcular a área do quadrado. Como que eu calcular a área do quadrado dentro? Lado vezes lado. Muito bem. Então, olha só, já deu o valor de um lado também. Ele fornecia até o valor dos dois lados, né? Então, a gente sabe, mesmo que ele colocasse 8 cm uma vez só, a gente sabe que todos os lados são iguais, né? E a fórmula da área do quadrado é um lado vezes o outro. Então, é 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64 cm². E agora, a área do círculo, né? Que é aquilo que a gente acabou de fazer, aquela fórmula que a gente acabou de usar. Pi vezes raio ao quadrado. 3,14 vezes 3 ao quadrado. Opa, olha, coincidentemente, acabamos de fazer o mesmo cálculo. Então, o resultado já temos, ó. 28,26. A área do quadrado menos a área do círculo. Então, aproximadamente, 64 menos 28,26, 35,74 cm². Essa é a resposta. Legal, né? Tranquilo, né? Esse assunto pra vocês. Bom, aí tem o exercício 4. Opa, o exercício 4 tem bastante coisinha aqui. Tem alternativas, ó. De A a E. Você tem que descobrir qual que é aqui. Aí ele fala assim, ó. E um planeta ficcional chamando Zúbiter? Zúbiter, isso. Um artista medieval grava uma gigantesca obra de arte, né? No formato de 3 quinquedos de pizza e um bloco de bronze. Ok. Do centro até a borda dessa enorme pizza, ele caminha e mede 12 metros. Opa, olha só. Do centro até a borda dessa enorme pizza, ele caminha 12 metros. Então, quer dizer que 12 é o raio. Por quê? Porque ele vai do centro à borda, tá? E não de um ponto ao outro. Se fosse de um ponto ao outro, seria o diâmetro. Mas ele vai do centro à borda. Então, esse é o raio. Então, 12 metros é o valor do raio. Olha, já achamos o valor do raio. Qual é a área total aproximada desse enorme monumento, sabendo que o valor de pi é de aproximadamente 3,14? Moleza. Só calcular a área. Já tem o valor do pi, só calcular a área. Então, olha, do centro à borda, 12 metros. Área é igual a pi vezes raio ao quadrado, 3,14 vezes 12 ao quadrado, 3,14 vezes 144. Então, a área é de 452,16 metros quadrados. Vou colocar metros quadrados aqui. Acabou? Não. Por que não? Porque ele fala assim, ó. Que o monumento é apenas 3 quintos de uma pizza. Ah, tá. Isso quer dizer que você vai ter que pegar 3 quintos e multiplicar por? 452,16. Então, ó. 3 quintos que multiplica. 452,16. Ó, multiplicação. Eu tenho uma fração aqui. Então, eu vou transformar isso em 452 em uma fração também. Só colocar o 1 aqui embaixo, né? Tá lembrado, né? Como que faz agora? Multiplico de cima pelo de cima e de baixo tudo de baixo. 3 vezes 452,16 dá 1.356,48. Dividido por 5. Dividido por 5. Então, resultado aproximado, 271 metros quadrados. Tem 271 aqui nas opções? Deixa eu ver. Sim. Letra C. Então, 271 metros quadrados. Essa é a resposta. Acertou? Legal? Tranquilo, né? Moleza, né? Ah, vamos fazer mais um. Max Desafio. Max Desafio já? Tá acabando a cochila. Vai mudar de assunto de novo, né? Vamos ver o que vem depois aqui. Porcentagem. Ah, moleza também. Bom, vamos lá. Max Desafio. Um disco, laser, tem diâmetro igual a 18,8 centímetros. O comprimento da sua circunferência é de aproximadamente... Aí ele dá as opções para você escolher. O comprimento da sua circunferência. Ah, então nós vamos dar a forma de quem? Do comprimento. Comprimento da circunferência. Ele está falando que o diâmetro é igual a 11,8 centímetros. Vamos fazer um desenho? Eu gosto muito de fazer desenho que ajuda. Então, eu tenho um disco laser. Então, o meu diâmetro de um ponto ao outro é de 11,8 centímetros. Se eu tenho um diâmetro, para eu descobrir o raio dele, é só dividir por 2. Então, 11,8 dividido por 2 está 5,9. Então, quer dizer que o meu raio é 5,9 centímetros. Por quê? Porque você pegou o diâmetro e dividiu por 2. Agora é só usar a forma da circunferência. C, que é igual a 2 vezes o π, vezes o raio. É só substituir o valor aqui. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 5,9. Então, qual é a pergunta aqui? Qual é o comprimento da circunferência? 37,05 centímetros. Tem esse valor aqui nas opções? Tem. Letra B. Legal. Aí, ó. Acabamos. Então, max desafio. Exercício 1. Resolvido. E agora, o que nós temos aqui? Bom, tem mais exercícios aqui, mas esse daqui eu vou deixar para a próxima aula. Legal? Beleza? Então tá, gente. Dúvidas? Vai anotando aí lá para o nosso plantãozinho. Beleza? E na próxima aula eu volto com a coleção dos outros aqui. Tchau, tchau. Até mais.